O jogral que nós iremos apresentar nesta noite tem por título Manhã não larga o celular Desde quando manhã comprou este celular Ela não lembra mais dos filhos Ontem ela esqueceu meu nome e me chamou de motogênio A comida da panela agora queima de hora em hora por causa do celular Ela não me escuta mais, de tanto que ela tá com o fone de ouvido Os dedos delas estão dormintes de tanto digitar Ontem ela mandou apagar as mensagens do fogão Quando na verdade ela vai apagar o fogo Ela agora só quer saber de WhatsApp, Instagram, MSN, que nem existe mais Agora, pra eu falar com a minha mãe, eu tenho que mandar um áudio Eu tenho que mandar um áudio, dois áudios, três áudios para poder visualizar E o pedido que nós fazemos nesta noite é Jesus queima o celular, Jesus queima o celular, Jesus queima o celular Amém, terra